Briga de cachorro grande O homem com quem o coronel Tom Parker teve que negociar para colocar seu garoto em Vegas tinha o apelido de Cutelo O libanês osso duro de roer, Alex Schuffe, tinha a merecida reputação de ser um dos operadores mais astutos do negócio Em 1969, ele manda prender e soltar no Hotel International O hotel onde o coronel Parker pretende colocar seu garoto Na nossa história de hoje, vamos encontrar Schuffe quando ele está à procura de grandes nomes para emprestar prestígio à inauguração do showroom do seu hotel Ele está tentando contratar Elvis Presley O que você vai ver a partir de agora é briga de cachorro grande Um confronto entre dois grandes negociadores O coronel e Schuffe não concordam com o preço O coronel assume a posição que seu garoto é vital para o sucesso do empreendimento de Schuffe Schuffe argumenta que Elvis estivera fora do jogo por tempo demais e agora é uma verdadeira incógnita em Vegas Ele argumenta que a performance de Elvis no especial não foi espetacular Na verdade, ele não se soltou Ele apareceu em sua velha jaqueta de couro um lance retrô totalmente inaceitável para Vegas Quando Schuffe não procurou o coronel com a proposta esperada o coronel ligou para Schuffe e houve mais negociação Desta vez, o acordo saiu Só que Schuffe queria que Elvis inaugurasse o showroom O coronel achou melhor não A sala era virgem Poderiam ocorrer vários problemas técnicos de som, iluminação Sendo assim, coube a honra a Barbara Streisand O coronel estava certo Barbara enfrentou todo tipo de problema Mas agora que a sala estava azeitada seu garoto poderia subir ao palco Depois do acordo fechado O coronel trabalhou incansavelmente na promoção de Elvis na promoção do show Se você estivesse em Vegas bastava abrir os olhos e os ouvidos para ver e escutar Elvis em todos os lugares O coronel, literalmente, vestiu a camisa Elvis Forever Forever